Música Olha ai grupo, muita riqueza galera, olha só Estamos aqui em Omegapop, sempre registrando os melhores e piores momentos Estou aqui nessa alegria, beira mar, Rio de Janeiro, praia E curtindo essa vida boa, tá eu meu camaramé Consegui o meu patrocínio muito grande, estamos aqui agora Vou gostar de extensão deste mar Abra salgada, olha só Salgado demais, tá louco? Oi galera, é isso aqui grupo, a extensão do mar Cara, esse é meu camaramé, camaramé O que você tem pra dizer pra aquelas pessoas que ainda não podem provar essa tarde, essa alegria É isso aí cara, infelizmente nós nascemos com o dom da riqueza, né cara Nós estamos aqui porque temos um mérito próprio, tá entendendo Então nós conseguimos conquistar esse espaço nosso aí no lugar, na mídia Pena mais do tal, cê sabe, tem vida mais barata, né Só que não presta, né Gente que submete a situações ineficáveis, né Pessoas que se submete a represinha, cacimba, fluindo de poço, sei o que E Zé Pipoca, Zé Pipoca, seu parceiro falou isso aí, ó Estamos aqui curtindo, estamos naquela gelada, né E ele tá onde agora, Zé Pipoca? Tô pedindo aí no mercado lá, coitado, aí sentado na cadeira Chega assim, ela tá pegando fogo É isso aí grupo, ó Fiqueta aí, ó É só pra poucos, aqui é só pra quem tem condições Pra quem tem uma vida financeira estável Pra quem tem qualidade de vida, viu galera É isso aí, o que você tem pra dizer, cara Só pra causar sombra pra quem merece, né Quem tem registro, quem não tem, não se acompanha pela ideia É isso aí grupo, ó Valeu grupo, aquele abraço O Amazonês Megapop registrando, valeu grupo